Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online, hoje com a lição de número 5, Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Nós estamos felizes e saudamos a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, trazendo breves apontamentos para esta lição da classe de jovem, que vai demonstrando ainda mais algumas características daqueles que seguem a Deus. Nós sabemos, queridos irmãos, que um dos atributos de Deus é o amor. Deus não tem amor, Deus não produz amor, Deus é amor. Esse é um dos atributos de Deus, que infelizmente tem sido distorcido dentro dos discursos dessa sociedade pluralista e secularista. Nós sabemos que Deus não é só amor, é empobrecer o ser de Deus, restringir a sua característica apenas ao amor. Há uma outra série tremenda de atributos e você, professor, pode utilizar, por exemplo, essa figura que estamos colocando aí na introdução, uma figura que mostra, de maneira didática, alguns atributos de Deus. Não todos, porque são muitos, mas para mostrar aos alunos que os atributos de Deus, um atributo não fere o outro. É importante chamar a atenção disso. Uma característica da personalidade de Deus não contradiz a outra. Elas estão intrinsecamente ligadas, demonstradas nas ações de Deus, no ser de Deus. Isso é importante chamar a atenção, porque quando nós dizemos que Deus é amor, não é um amor simplesmente no sentido humano, como nós falamos, de alguém que ama, quem ama aceita, quem ama é cúmplice, quem ama é condescendente. E temos que entender que mesmo Deus amando, ele exige das pessoas uma transformação, um posicionamento, um arrependimento em relação ao pecado. A sociedade pluralista prega, em cima de trios elétricos, por exemplo, que Deus é amor e por isso cada um deve viver como quer, porque Deus sendo amor, ele aceita as pessoas como elas são. O que é um grande erro, um grandíssimo erro teológico, e esta lição nos dá espaço também para tratar isto. Deus ama e por amar, sabe que o homem necessita de uma vida nova, pois o pecado conduz o homem à morte. E o amor de Deus é um chamado ao homem para uma decisão de converter-se, arrepender-se, mudar a rota, a direção. Deixar de ir em direção ao pecado para ir em direção à salvação que é encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Então, um texto muito profundo que traz um pano de fundo teológico é a primeira epístola de João, capítulo 4, quando nós vemos que o amor de Deus, ali a partir do versículo 7, não é apenas discursivo, não é apenas retórico, não é apenas verbal. Também nós temos muitas declarações de amor hoje em dia. As pessoas sabem fazer poesia, sabem fazer frases, sabem fazer gestos, mas o amor deve ser evidenciado na prática. O título da lição fala da prática do perdão e do amor. E Deus já nos deu esta prática do amor. O textuário da Bíblia, de João 13,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aqui nós vemos que o amor de Deus é universal, se estende a toda a humanidade, não apenas a um fragmento, a um grupo de pessoas. Deus amou o mundo. Isso é uma grandíssima verdade bíblica. E esse amor de Deus foi provado, foi evidenciado na prática de ele entregar Jesus para morrer em nosso lugar. O apóstolo Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não precisou de uma prova de nosso amor, de um gesto nosso. Ele não precisou de um ato nosso para atrair o amor dele. Por isso que o amor de Deus é dito incondicional. Ele não precisa de condições, ele não precisa de termos, ele não precisa de critérios humanos para ser otorgado. Porque se dependesse, o profeta disse que Deus olha para os nossos atos de justiça e compara os atrapos de imundícia. Então, se Deus dependesse de poções da nossa personalidade, de atos da humanidade para poder evidenciar seu amor, ele nunca evidenciaria. Porque Deus não seria correspondido pelo homem. O homem não tem como iniciar este relacionamento, porque o homem está morto em pecado. E Deus é santo, Deus é luz, Deus é justiça, é fidelidade, é retidão. Então, para atrairmos a atenção de Deus e conquistar o seu amor, nós, infelizmente, estaríamos numa missão fadada ao fracasso. É por isso que Deus é quem toma a iniciativa, demonstrando primeiro o seu amor. E aí, João repete isso quando escreve a primeira epístola no capítulo 4, já no verso 9, dizendo que Deus manifestou o seu amor quando enviou o seu filho unigênito ao mundo. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus é quem toma a iniciativa, Deus é quem dá o primeiro passo neste relacionamento. Este relacionamento, irmãos, que se dependesse do homem, seria sempre quebrado. Mas como contamos também com a ação divina na graça e na misericórdia de Deus, nós conseguimos manter esse relacionamento e desfrutar do amor do Senhor. É importante também chamar a atenção que o amor de Deus é um amor perfeito. E quem está neste amor não tem temor, não tem medo, não tem pavor, porque a condenação se desfaz diante da graça de Deus, como está no versículo de número 18. E o verso 19, João enfatiza mais uma vez que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor para com Deus é uma resposta, é uma consequência, é uma reação do amor de Deus para conosco. É importante deixar isto bem claro. Agora, é importante também chamar a atenção que quando Deus nos ama, Ele quer que tomemos uma iniciativa, um posicionamento, né? Diferente do que se prega que Deus nos amando, a gente pode ficar como a gente está, porque Ele nos ama, de maneira alguma. E aí entramos no capítulo 5 desta mesma epístola e no versículo de número 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, todos que dizem que amam a Deus confessam Cristo como Salvador. Não há contradição nisso. Então, as pessoas dizem que amam a Deus, mas não querem se submeter ao Senhorio de Cristo. Isso é uma contradição. E o verso 2, ainda para ser mais enfático, o apóstolo do amor, como era conhecido, diz Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Esse texto tem que ser pregado, citado, proclamado de maneira frequente nos dias atuais. Aqueles que reivindicam apenas o amor de Deus sem nenhum compromisso, talvez nunca leram esse texto. Que o amor de Deus é isto, é guardar a sua palavra, é obedecer aos seus estatutos, é fazer a sua vontade. Está bem, professor? Colocamos aí no rodapé do vídeo uma série de textos que mostram o amor de Deus evidenciado no Antigo Testamento para com Israel e o amor de Deus é evidenciado no Novo Testamento para com toda a humanidade. Deus escolheu um povo para si, mas o seu amor é evidenciado neste povo, de maneira que isso reflete o amor de Deus para com todos. E quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós aceitamos o seu amor verdadeiramente, passamos a desfrutar desse relacionamento com Deus. E este relacionamento vertical do homem com Deus vai ser evidenciado no relacionamento horizontal dos homens uns para com os outros. E aí, através do fruto do Espírito, através de uma vida compassiva, misericordiosa, demonstrada nas práticas do dia a dia, eu evidencio que de fato amo a Deus, principalmente na prática do perdão. A oração do Pai Nosso traz, já estudamos aqui, um exemplo, uma marca, não é assim? De que o nosso amor está evidenciado na maneira como nós perdoamos as pessoas. Porque também isso é uma consequência de um perdão maior que já recebemos em Deus. Então, pessoas que dizem que amam a Deus, mas têm dificuldade de perdoar, de demonstrar amor, de estender a mão para aqueles que também lhe ferem, que também lhe contrariam, essas pessoas, como ensina o próprio apóstolo João, no capítulo 4 e no versículo 20 dessa primeira epístola, essas pessoas nunca conheceram a Deus, de fato. Porque quem conhece a Deus demonstra isso no amor para com o próximo. É importante, professor, você utilizar também esses textos que estamos colocando aí no rodapé, que são textos que demonstram o perdão de Deus para com os pecadores. Se Deus, que é todo santo, que é todo justo, que é todo poderoso, todo fiel, todo reto, completo em todo o seu ser, perdoa miseráveis pecadores, quem somos nós para nos elevar em um patamar e olhar para as pessoas de baixo, para cima ou de cima para baixo e dizer, não, você quebrou a minha confiança e eu não posso perdoar-te. O amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo e nós devemos demonstrar isso como seguidores dele a cada dia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.